Muito boa tarde, bem-vindos ao webinar sobre CFDs. Antes de darmos início a esta apresentação, gostaríamos de saber se estão a ouvir em condições. Se sim, peço-vos que digam algo aqui no chat de conversação para termos esse feedback. Ok, parece que está tudo em condições. Então, eu pedi-lhes só para aguardarmos mais 2, 3 minutos antes de darmos início a esta apresentação para esperar aqui por mais alguns investidores que queiram acompanhar esta apresentação. Portanto, vamos então aguardar só mais 2, 3 minutos. Peço então só esse momento, por favor. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto 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 E há um aumento de no aumento de débito. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto